Viva 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 V Amor era a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevia essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor era a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevia essa canção As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais então se agarro e louca Quanto que amor estava quase morrendo